A reportagem do site de notícias UOL aponta que uma compra de 500 fuzis pela Polícia Civil do Rio de Janeiro com recursos liberados pelo senador Flávio Bolsonaro no Ministério da Justiça tem indícios de direcionamento e conflito de interesses. Este conflito envolve um dos policiais responsáveis pela parte técnica da licitação. Em julho, o pregão foi vencido pela SIG Sauer, grande indústria bélica norte-americana, com a oferta de R$ 3,8 milhões. A compra veio a acontecer de fato cinco meses depois, quando Flávio Bolsonaro conseguiu a liberação de R$ 3 milhões com a Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça. Concorrentes da empresa vencedora reclamou que a licitação é viciada e deve ser anulada. Um dos principais problemas é que o inspetor da Polícia Civil do Rio, Manuel Hermida Laje, um dos três policiais que elaboraram toda a parte técnica da licitação, trabalha para a SIG Sauer como instrutor do campo de tiros da fábrica no Brasil. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! A SIG Pintar Notícia Nova, você fica sabendo no ato. A SIG Pintar Notícia Nova, você fica sabendo no ato. A SIG Pintar Notícia Nova, você fica sabendo no ato. A SIG Pintar Notícia Nova, você fica sabendo no ato. A SIG Pintar Notícia Nova, você fica sabendo no ato. A CIDADE NO BRASIL